Olá gente, o professor Helio continua na correção da prova de biologia, prova amarela do Enem de 2013, agora a questão 86. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, ou SRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas da criança. Devido às campanhas de vacinação específica, nas últimas décadas houve uma grande diminuição dos casos de rubéola entre as mulheres, e a partir de 2008. As campanhas agora se intensificaram e têm maior número de enfoque à vacinação dos homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome de rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, por quê? Bem, repara aqui, a campanha começou focando as mulheres. A partir de 2008, houve uma grande diminuição de rubéola em mulheres grávidas. Então, nós focamos inicialmente aquelas que efetivamente têm maior transmissão via fetal, que são as mulheres. A partir daqui, o enfoque mudou. O enfoque passou a ser para quê? Para o homem. Isso por quê? Bom, a mulher grávida, ela tem um relacionamento, ela tem um contato com o seu parceiro, com o pai da criança. Com isso, se ela, porventura, não foi vacinada, porque você nunca consegue 100% da população, Então, o homem estando vacinado, ele não vai transmitir o vírus para ela. Consequentemente, não vai haver a síndrome da rubéola, porque ela não será contaminada através da pessoa que tem contato mais próximo com ela. Se nós olharmos as opções, a opção que melhor se enquadra a essa explicação seria a letra B de bola. Transmite o vírus a mulheres gestantes. Então, qual é a preocupação? Evitar que haja transmissão do homem para as mulheres gestantes. Logo, a rubéola é um vírus, pode ser transmitida em contato de pessoa contaminada, pessoa a pessoa. Com os casos de mulheres que pegam, essa doença diminuiu. O esforço agora é para o homem, porque são as pessoas mais próximas às mulheres que poderiam ser contaminadas. E, com isso, evitam a transmissão para as suas companheiras em caso delas estarem em período de gestação. Opção B de bola. Um grande abraço. Até a próxima.